Oi meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, eu aqui na lagoa Não sei como é a empresa, alguma coisa do tipo Só pra quem tá chegando agora, que não me conhece, eu sou Aguinaldo Pra quem me conhece é sempre Aguinaldo, tô aqui em Lucaia Nessa lagoa aqui Distrito de Planalto, esse lugar aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês Que bonito, tá? Olha, eles eram sangrado aqui, olha, esse lugar até agora Olha, ela tá descendo pra cá, olha Rapaz, olha aí Tá bonito, não tá? Eu vou dar uma volta ali Aí o sangrado, se pudesse sair lá Que é aqui, olha Esse aqui meu sogro pega uns peixes grandes, nessa lagoa que você não tem noção Também não tem uma traíra boa, aqui também Vou dar a volta pra lá Não sei porquê Ali não dá pra pular, né? Tô por aqui Eu sou meio relaxado Tô com os equipamentos dentro do carro ali, pra me vestir, caçar a bola, tudo E eu tô de chinelo Vai assim mesmo Vai levar uma panhada de espinho Que aí eu rapidinho coloco a bola Olha aí É bonito, né? Eu já mostrei essa represa aqui umas... Vamos ficar assim atrás, umas três vezes Foi quatro Só que é o seguinte Aí teve uma época da chuva aqui Que estourou isso aqui E acabou com tudo isso aqui, ó Isso aqui Aí eles meteram o maquinário aí E aí fizeram tudo ali Naquele lado ali Onde que o carro tá ali Fizendo Água levou tudo aquilo ali Aí o que que fizeram? Tá vendo? Que lá em cima lá eles tiraram tudo O cascaio lá e jogaram aqui Aí depois fizeram sangradão por aqui, ó Entendeu? Aí quando a represa tá Vai estandar E transbordar Ela não vai por ali Ela não vai Não estouro aqui O que eles fizeram E eu quase caí Se não forço quase Eu tenho caído Desculpa aí o vento aí, tá? Eu tô sem microfone Então você só porque o vento Bota poucando Bota lascando Será que não dá pra ir não? Tem que subir aqui Vamos bater Perdão aqui Vou ficar lá embaixo Não acabei de falar Não coloquei a bota Opa Pegou o vento Eu não vou cantando ali Reparação eu tô rindo porque eu que nem um babaca coloquei a bota não, em chinelo eita porra eita porra eita figura vai pro porco vai passarinho rapaz eu soube se morrinha, eu tô morrendo, meu Deus do céu vou furar com medo olha que florzinha legal, linda eu não sei se dá pra ver eu tô vendo os passarinho aqui é não dá pra ir mais longe não porque tá tô sem bota já me queimei não aqui aqui sei lá o que chama aqui não sei lá como é que é aquele negócio que queima deixa eu ver a gente é bonita ó 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 O que é isso? a passagem bonita né depois esse meu carrinho vai ter um andar dos matos eu não esqueci nem lembrei do nome pessoal é o tigre esse mato aqui ó isso aqui ó isso aí queima que chega não sei quem que chega cheia o filho do mato eu passou na minha perna aqui eu não e eu não é bom que eu falo para vocês que é para me aprender que eu tô com um equipamento do carro aqui tá fio pessoal aqui tá fio frio é um lugarzinho que faz frio esse é o do cair cortaram tudo em direitinho no detalhe só falei para mostrar para vocês no detalhe vou falar mais alto que para vocês ouvirem tá morrendo porra nunca desculpa aí o teu teléfono para lá vão tá acho que tá com uma pedra na boca né aliás aí eu vou dar um dado eu vou dar um cara de moto aqui ó eu vou dar um cara de moto aqui ó o meu carro foi atolado aqui quase eu fiquei aqui pessoal o carro tá cheio de barro lá é então eu vou badi e aí O cara está com medo, o cara está com medo de passar ali, olha lá. Eu vou ficar até a próxima e eu fui.